Oitão, seis bares, se sobreviver avance Sete casas, sete canjos derramando Sete tosas, sete dias por senhoritar a traga Armas imponham, eu me proponho Só bala na caixa de sonho Cês querem sangue, vão ver um banho Cês tão perdendo, não interessa quando eu ganho Armas imponham, eu me proponho Só bala na caixa de sonho Cês querem sangue, vão ver um banho Cês tão perdendo, não interessa quando eu ganho Fora este Gump é mato, Stan Lee Prefiro uma história real, Spike Lee Eu não vi, eu não li Eu vim, vi e venci com os próprios punhos Mohamed Ali, bota a cara, vai Todos querem um final triunfal Uma salva de pau, mas eu disparo para a parafal Também morre quem atira, então prepare o funeral Na minha mira o disparo sempre é fatal Filha da puta, deve ser por isso que não te vejo na rua Tá no programa proteção de testemunha Chora carcaça lotada de foca tru O erro foi seu, se assuma Vai morrer lento numa cesão de tortura Se não aguenta, se acostuma Viver cagando pelo tubo na cintura Fazendo a ronda na área, ei mês chegado Capuz encobre a cara porque o clima tá pesado Os cara copia o bonde, eu nem tô preocupado Fazendo as contas pra no fim do mês, nós tá regado Um speck com tabaco, só dá meu estrago Enquanto tu entende a guerra que é pra mim Gastar soldado acelerando a sete galho Tô no meu kit importado Cortando meu nike novo e a mola pra todo lado Oito, seis barras Se sobreviver avance Sete casas, sete anjos derramando sete taças Sete dias por semana e tal pra nação Armas imponham, eu me proponho Pra sobalar na caixa de sonho Cês querem sangue, vão ver um banho Cês tão perdendo, não interessa o quanto eu ganho Sete casas avançam, cheio de cash no banco Nego drama, hoje nego dono No mundo dos braços Vou seguindo com meu plano Pica empresário do ano Deixando bem quem eu amo E tô trabalhando quieto Tempo de violência, vai quem vacilar Primeiro de que vale tu ser bravo Se tu nunca é esperto Cresce o olho no que eu faço E eu tô vendo os cana grava O que eu falo e eu tô pouco me fodendo Cêsão ligou pro Fábio Tô resolvendo, tô pegando Umas peças com os amigos no Flamengo E o jogo é de quem rima mais O quem faz mais sucesso Sabemos, reis são mortais Todos querem seu censor Onde alguns fingem ganhar Geral viu agonizando E as ruas querem algo real Mesmo desvalorizado Cena nifasta, te arrasta Tem que ser mais bandido Só ter talento não basta Seja cabeça, nem linda, nem caspa Mais falado pode vir Ao mais falido Mais calado vive mais Vendendo os quilos O sol não fale Geral sente o brilho Nectar, vem que tem Igual filme de Copola Vida avançada decola Conteste minha humildade Mas respeita meu flow Então, KGL é foda Só tem jogador Tiros em Columbine Esse é meu som no baile Partindo pro ataque No track ou no grime Na escrita ou freestyler Designer de rhyme TIRDO Transcrição e Legendas Pedro Negri